Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos tratar aí do prosseguimento do nosso mini curso em Eberic. Agora a gente vai fazer a geração das pranchas aqui de vigas dentro do sistema. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações também para você não perder nada dos próximos vídeos. E se vocês quiserem pegar os conteúdos gratuitos que nós disponibilizamos aqui nesses vídeos, basta entrar no nosso grupo no Telegram. O link está aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então vamos lá. Como que nós geramos pranchas aqui dentro do Eberic? E isso é uma coisa muito simples de ser feita. Então a gente só precisa passar aqui primeiro pelas vigas, né? Para ver se os detalhamentos estão coerentes com o que a gente quer, né? Então só dar uma olhada. Eu acho que eu já fiz isso aqui em vídeos anteriores. Então aqui na viga 101 a gente está trabalhando com 3 barras de 8 mais uma barra adicional de 8 aqui. Então 4 barras. Esse detalhamento pode ficar meio complicado para ser executado. Então se eu pedir aqui o detalhamento da minha viga, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter que colocar 4 barras, então de 8 milímetros. Então eu acho que é mais vantajoso a gente vir aqui e trocar no nó. Já que você quer armadura negativa, a gente troca aqui onde está o nó. Então aqui no nó da nossa viga que seria a armadura negativa. Então a gente vem cá e troca aí para 2 barras de 10 mais um pequeno trecho aqui de 1 barra de 10. E na positiva, que é aqui no vão, a gente vai deixar com 2 de 8 mesmo. Então pedindo aqui o detalhamento, note que agora ficou mais fácil. Vai passar 2 barras contínuas e no trecho ali no apoio a gente vai ter o adicional de 1 barra aqui. Então ficou um pouco melhor aí o comportamento da nossa viga. Para o caso do detalhamento. Se você quiser deixar como estava, não tem problema. Fica a critério do projetista essas mudanças aí. Então na viga 102 está 2 barras de 8. Na 103 a gente poderia colocar aqui, ver também 2 barras de 10 aqui no vão, né? Para ficar mais fácil executar. Logicamente, esse detalhamento aqui vocês podem fazer como? Vocês podem fazer, faz um escopo inicial aí do que o software jogou e tenta fazer alguma modificação. E vê quanto que fica de custo. Depois vai lá, faz as modificações, analisa de novo o custo. Mas vê se com esse custo se vale a pena por conta do aumento que pode ter de mão de obra. Então é tudo uma questão de análise. Então a gente não consegue geralmente fechar de primeira. Então a gente precisa fazer análise. Isso é cálculo estrutural. É fazer análise. Basicamente nunca a gente consegue terminar tudo de primeira. Então a gente sempre tem um método iterativo aqui. A gente vai e volta, vai e volta. Então o cálculo estrutural é isso. É um processo iterativo. Então vamos mudando aqui as outras vigas também. Então beleza, aqui eu vou deixar dessa forma. A 106 eu vou deixar dessa forma. A 107. Deixa eu pedir o detalhamento dela. A 107 eu vou deixar dessa forma aqui também. Então duas barras de 8 mais adicionais aqui sobre os apoios que tem pico de momento negativo. Então vou deixar dessa forma aí. A 108 vou deixar assim. A 109. Vamos ver aqui a 109. O que aconteceu? Então a 109 está cheio de armadura de 8 milímetros. Vamos ver se a gente consegue reduzir isso aqui para 10 milímetros para ficar um pouco melhor aí. Um pouco mais enxudo esse detalhamento. Porque ter muita barra picada também pode atrapalhar na hora da execução. Não é problema. Pode ter barra picada. Só que a chance do pessoal na obra errar e armar isso aqui errado é grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes é melhor a gente fazer uma coisa um pouco mais cara, mais fácil de executar, do que fazer uma coisa mais barata, só que complicada de executar e que pode haver erros. Então tem que pesar sempre essas duas possibilidades. Não tem uma fórmula mágica aí para se fazer isso. Então aqui eu acho que é melhor colocar duas barrinhas de 12,5. Então aqui na 111 e na 112. Três barras aqui eu vou deixar dessa forma. Aqui vamos ver com três barras de 10. Duas barras de 10 ali no canto. E a 113 aqui vamos deixar dessa forma que está. Então aqui no pavimento superior eu já modifiquei. Agora tem que fazer nos outros pavimentos também. Tem que fazer essa mesma verificação no baldrame, na cobertura e no reservatório. Então eu vou pausar o vídeo aqui e assim que eu finalizar essas modificações eu volto. Bom, já finalizei aqui então o detalhamento dessas nossas vigas. É só um adendo aqui que é interessante de falar. Vamos pegar como exemplo essa VB4 aqui. Essa VB4 eu não mexi no detalhamento dela. Esse aqui é o detalhamento padrão que o software entregou para mim. E por que eu não mexi nele? Eu quis mostrar aqui no vídeo. Se a gente reparar, nós temos ali a armadura positiva. A gente vê aqui o gráfico mesmo de momentos dela. Então nós temos aqui esse gráfico de momento. Então 10 kN aqui de momento me gera uma armadura positiva. E aqui nós temos a armadura negativa. Um pico de esforço negativo de 2.28. Nas extremidades a gente tem as armaduras negativas. E aqui no meio a gente não tem momento. Então por conta disso, o que acontece? O programa jogou aqui para a gente duas barras de 5 milímetros. Que seria somente uma armadura de montagem nesse caso. Porém, o que acontece? Eu não gosto de trabalhar com barras de 5 milímetros. Por que? Nem 5, nem 6.3 nessa armadura principal. Quando a gente monta isso daí, acaba que essa armadura fica meio mole. Ela fica bamba ali na hora de colocar. É ruim. Então eu prefiro fazer o que? Eu prefiro unir aqui com barras de 8 milímetros. Então eu costumo trabalhar com no mínimo aqui em vigas, diâmetro de 8 milímetros para a armadura longitudinal. Estriba é outra coisa. Estriba trabalha ali no mínimo 5 de acordo com a necessidade de cálculo. A gente aumenta o diâmetro. Mas no mínimo é 5 milímetros. Agora, na armadura longitudinal, que é essa que a gente está colocando aqui, que a gente está fazendo o detalhamento agora, essa daí sim eu trabalho no mínimo com 8 milímetros, que é para ter uma armação ali melhor de trabalhar na obra, de colocar no lugar um pouco mais rígida. Então, como que a gente faz para modificar isso daqui? Existem duas formas. Para quem tem versões anteriores aí do Eberic, não tem a possibilidade aqui da forma mais simples. Então tem que vir aqui nessa configuração, e tem aqui configurações individualizadas, ou Alt e F. Então está aqui entre a tela CAD e a tela de cima aqui. Então a gente clica nele. E aqui nós vamos ter BB4. Está selecionada ela aqui já. E aqui distância máxima para unir negativos. Está 200 centímetros. A gente vai lá e aumenta, por exemplo, para 500. E aí ele une. Agora, para quem tem as versões mais novas do programa, não precisa fazer isso. Então, vou voltar aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em vão. AS positiva superior adicional. A gente marca essa caixinha e escolhe aqui qual é o diâmetro. A gente pode colocar qualquer diâmetro que a gente configurou para ser utilizado no projeto. No caso, eu vou marcar 8 milímetros, que é o padrão que o programa traz como mínimo. Então, quando a gente marca aqui, automaticamente já traz 8 milímetros, mesmo que tenha uma barra de 10 ali. Então, aqui já uniu automaticamente para a gente. Então, dessa forma aí que a gente faz essa união na nossa armadura. Fez toda essa questão de detalhamento, essa verificação de detalhamento, a gente pode gerar as pranchas. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos vir aqui na guia estrutura. Vamos vir aqui no grupo detalhamento. Vamos vir aqui em pranchas. Clico em pranchas. Eu vou vir aqui, tem moldados em loco. E tem a outra aba que é formas. Por padrão, o formas vai vir tudo ativado. O que você faz? Você desativa. Então, você marca aqui, ó, nenhum. Ou então, você clica aqui nessa coluna ativa e você desmarca. Por quê? Porque eu não quero que gere formas agora. Eu não quero que gere nenhuma planta de formas por enquanto. Então, tirei isso daí. E aí, no moldados em loco aqui, eu vou marcar o quê? Eu vou marcar que eu quero as vigas. Então, eu vou pegar aqui a viga baldrame. E aqui em detalhamento, nós temos o seguinte. Agrupar por pavimento e tipo de elemento. E o formato prancha ou caderno. Você sempre trabalha com prancha, que seria as folhas A1, que a gente trabalha convencionalmente. A2, A3. E aqui, detalhamento, a gente pode agrupar por pavimento. Então, a gente vai pegar todas as vigas e agrupar. Ou então, todos os elementos que a gente pedir para gerar e vai agrupar por pavimento. Eu posso agrupar por pavimento e tipo de elemento. Então, por exemplo, se eu marcar vigas e pilares, no agrupar por pavimento, ele vai pegar todas as vigas do pavimento superior, todos os pilares do pavimento superior e coloca em uma prancha. E vamos ver quantas folhas que dá. Se eu agrupar por pavimento e tipo de elemento, o que ele vai fazer? Eu vou marcar a viga, vou marcar a pilar de todos os pavimentos aí. E ele vai separar os pilares das vigas. E cada pavimento separar também. Então, vai ter uma prancha de detalhamento de vigas, uma de pavimento de vigas do baldrame, do superior, do cobertura, do reservatório. E outras para pilares do pavimento do baldrame, superior, cobertura e reservatório. Eu também posso agrupar por tipo de elemento. Aí ele vai agrupar todos os pavimentos de acordo com o tipo de elemento. Então, eu marquei vigas e pilares. Ele vai pegar todos os pavimentos, agrupar as vigas e agrupar os pilares. Ou agrupar tudo. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Eu gosto de trabalhar aqui, geralmente, agrupar por pavimento. Por quê? Geralmente, eu só peço a prancha de um pavimento e vou editando ela. Depois eu mando para o QI Editor de Armaduras. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, aqui na verdade, fiquei relevante. Porque eu só gero uma. Então, vou gerar aqui, agrupar por pavimento. Ok. Ele está gerando aqui o detalhamento para mim. Vou ignorar esses avisos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar isso aqui lá para o meu gerenciador de desenhos, que é o meu QI Builder. Meu QI Editor de Armaduras. Para quem tem as versões mais recentes aí do Eberic, tem disponível já na assinatura o QI Editor de Armaduras. Para quem é usuário de versões anteriores aí do Eberic, aí você tem que editar tudo aqui dentro mesmo do Eberic. E aí a edição é bem limitada. Bom, e como que nós vamos fazer isso aqui então? Eu vou associar esse meu projeto a um gerenciador de desenhos. Então, dou um duplo clico aqui em gerenciador de desenhos. E ele já abre aqui para mim. Iniciando a leitura dos dados do projeto. Se não tiver o projeto criado, ele vai pedir para criar. Então, vamos aguardar aqui o QI Builder fazer isso aí para a gente. Então, beleza. Ele fez aqui. Agora, a gente pode exportar isso daqui para lá. Então, eu posso vir aqui em salvar desenho. E ele já trouxe para cá esse meu desenho. Então, já está aqui a minha prancha de armadura. Eu posso clicar aqui com o botão direito dentro do QI Builder, que é o editor de armaduras. Então, eu clico com o botão direito. Venho aqui em inserir margem. E aí eu pego aqui um modelo de margem que eu quero. Então, um modelo de selo da minha prancha. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui o modelo 3. Então, eu vou pegar no tamanho A1. Abrir. Ok. E ele já colocou aqui a margem para mim. Já tem um carimbo aqui também para eu fazer o preenchimento dos dados. E aqui eu posso editar também essas armaduras. Posso modificar de acordo com a minha necessidade. Aqui no caso, eu gosto de fazer sempre uma edição. Mover esses desenhos aqui. E organizar eles um pouquinho melhor. Para melhorar a visibilidade dos meus projetos. Então, na hora que eu faço a impressão. Então, eu gosto de dar um pouquinho mais de espaço aqui. Mas, isso aí é de cada um. Então, você pode ajeitar aqui do jeito que você quiser. Não tem uma regra aqui. A única coisa que eu falo é siga a numeração das vigas. Não coloca, por exemplo, VB1, depois VB7, volta para VB2. Sempre faz aí por ordem numérica. Então, VB1, VB2, VB3, VB4. Que facilita o entendimento. Então, sempre façam dessa forma. Mas, não importa se você está fazendo aqui com mais espaçamento. Com menos espaçamento. Só se atentem a isso. A manter a regra ali de numeração. Não fica inventando aí. Que se não, chega lá na obra pode dar confusão. Até, em consequência, tem hora que dá confusão. Então, imagina sempre. Terminou? Só salvar. Então, vem aqui. Dá um CTRL B. Ou então, vem aqui no disquetezinho aqui em cima. E salva o desenho. E aí, já está salvo aqui no QI Editor de Armaduras. Depois a gente pode gerar as pranchas. Tanto que já fechou aqui dentro do Eberic. A mesma coisa eu vou fazer para as demais. Então, posso fazer aqui do pavimento superior. Posso fazer a mesma coisa. Ir lá e exportar. Lá para o QI Editor de Armaduras. Ele já vai colocando os pavimentos certinhos aqui. Posso ir lá, então, agora inserir a margem. Então, ele já buscou aqui o que a gente utilizou por último. Se estiver com as informações, ele já vai lá e coloca as informações aqui para a gente também. Que no caso é que eu estou sem as informações. Mas, tem essa possibilidade aí dele colocar automaticamente o preenchimento do selo aí para a gente. Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Como gerar a prancha de vigas aqui dentro do Eberic. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, já deixa aí. Já deixa seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações para não perder nada dos próximos vídeos. E comenta aí também o que você achou desse conteúdo. Se você já sabia como fazer isso aqui no Eberic. Já sabia dessa possibilidade aí. E se você faz dessa forma. E se você quer se tornar um especialista em cálculo estrutural utilizando o Eberic. Nós temos curso em parceria com o canal da Engenharia. O link vai estar aí na descrição do vídeo. E nos vemos lá. E aí Obrigado.